E começar com a Rádio Notícia aqui de Americana, está aqui a presença do João Cleto, está aqui a presença da Bel Gonçalves e da Patrícia Meireles, então agradecer a presença de vocês e não sei quem é que vai fazer aqui a pergunta, João, se você ou as meninas, mas estou à disposição para recebê-los e ouvi-los aqui, muito obrigado. Obrigado, governador. Quero, em nome da Rádio Notícia FM, agradecer pelo convite. Isso aqui é muito importante para nós, como rádio, que estamos ali dia a dia, e dizer que você tem duas figuras importantíssimas, uma está do seu lado esquerdo e a outra do seu lado direito. Porque eu sempre falo lá para os nossos colaboradores, que talento individual ganha jogo, mais trabalho em equipe e ganha campeonato. E assim, em relação à Notícia FM, o cuidado que o Kleber e a Márcia têm lá conosco, quero agradecer, viu? Quero agradecer de verdade, de coração, por todo o empenho que ele faz lá conosco e quebrar um pouquinho aqui o protocolo. Quero convidar todos os colegas aqui de rádio e o governador também, para dia 6 de novembro, nós vamos ter o mega show da notícia, que é o maior show de rádio do país, onde a gente vai estar no recinto da festa do peão de Americana. São 12 horas de show com mais de 30 artistas. Então, estendo o convite para o governador, para todos os secretários e para todos os colegas aqui também, que é o meio da gente, desde 2018, que não faz. Então, vai fazer aí 3, 4 anos que não faz esse mega show. E, graças a Deus, 6 de novembro, estamos firmes e fortes. Espero contar com o governador lá, em Americana, tá bom? E vou passar ao prefeito Chico Sardelli, também te mandou um abraço, tá? Vou passar para a Bel, para ela fazer a pergunta. Muito bom dia, bom dia a todos. Governador, lá em Americana, a gente tem um problema muito sério, que já vem há muitos anos acontecendo por lá. Nós fomos ranqueados agora, recentemente, pela revista Isto É, como a primeira cidade no Estado em qualidade de vida. Foram observados aí cerca de 280 dados estatísticos para chegar a essa eleição, a esse ranqueamento, melhor dizendo. Mas a gente tem um problema de saneamento, tem uma poluição muito grande na represa do Salto Grande, que envolve não só a cidade americana, mas muitas cidades ali da região metropolitana de Campinas, Piracicaba. É um investimento muito alto para resolver, a prefeitura sozinha não consegue. Gostaria de saber como o governo pode ajudar a gente nesse ponto lá, na nossa região. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Bel, e pelo convite, João. Estaremos lá no dia 6 do 11, no recinto de Americana. Eu que fui no primeiro rodeio de Americana, ainda na minha adolescência, acho que foi em 88, 89, e falei isso quando estive no rodeio, que hoje tem outra dimensão lá em Americana. Então, obrigado pela presença. Bel, o Estado se preocupa muito com a questão do saneamento básico, com a questão do atendimento hídrico à água da população. E a gente faz isso de maneira direta nos municípios que são operados pela Sabesp. Nos municípios que têm departamento próprio, o Estado não tem uma intervenção direta, mas o Estado sempre pode ajudar. E nós começamos a fazer isso recentemente, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica, do DAE, quando, por exemplo, nós criamos um programa de perfuração de poços artesianos para as médias e pequenas cidades do Estado. A gente fez um grande levantamento geológico, fizemos um grande levantamento das outorgas de água, para que a gente observasse cidades que ou já estavam, ou viriam a sofrer com o abastecimento de água. O governo de São Paulo está investindo mais de 400 milhões de reais nesse programa Água é Vida, que vai desde a perfuração de poços até a limpeza de rios, que a gente percebe que estão assoreados e que precisavam de um tratamento ambiental. Então, é a primeira vez que o Estado tem um programa estruturado e neste volume de recursos, e um programa que já está em andamento. Eu soube da notícia sobre a represa de Salto Grande ali, que abastece a Americana e a região, e amanhã o nosso secretário do meio ambiente, nosso Fernando Chucro, estará fazendo uma visita americana para conversar com a Prefeitura, conversar com as autoridades locais, para saber onde o Estado pode ajudar. Nós podemos ajudar com recursos, nós podemos ajudar com técnica e projetos, porque nós temos experiência pela dimensão, inclusive, da Sabesp e do DAE em São Paulo. Então, a boa notícia é que amanhã o secretário do meio ambiente do governo de São Paulo, por minha determinação, visita a Americana, faz as vistorias e já sai de lá com tarefas, para que a gente possa avaliar qual é o apoio do Estado. Se inicialmente é um apoio em projeto, para a recuperação da represa do Salto Grande, e na sequência um apoio financeiro. Eu não tenho me furtado a ajudar os municípios nesse quesito. Ali, por exemplo, na região metropolitana de Campinas, a gente está investindo mais de 70 milhões numa nova barragem, que vai atender o município de Indaiatuba, Cabreúva, Salto, Ito, porque essa é a função do Estado. Mesmo que não seja de maneira de responsabilidade direta do governo, o governo tem expertise e tem recursos para ajudar as cidades nessa questão. Então, amanhã, o secretário do meio ambiente visitando a Americana, para mostrar o esforço do governo, para a gente ajudar a Prefeitura a resolver o problema da barragem de Salto Grande.